Música Boas pessoal, como é que isso vai? Está tudo bem? Que espectáculo! Olha pá, isto é segunda-feira, são 3 horas curtinhas da tarde e eu estava muito bem lá fora a ouvir a minha música e a bronzear-me, caralho, por isso estou sem camisola isto não é nenhum porno, não é? Estava tão bem e o meu sócio Martim, já devem ter ouvido falar dele, se não o ouviram, pronto, também não vale a pena porque acho que é um gajo muito a trabalhar, estou a brincar, abraço Martim Vejam, vou deixar o link do teu Facebook em baixo Martim, o que achas? Para as pessoas também te conhecerem, ele é o melhorador da minha página 21 no Facebook passem por lá, deixem um like, página 21 e chequem o Martim no Facebook, um gajo que vive na Madeira muito maluco, muito bem fiquiço da manga, muito maluco pela Benfica e pronto, é assim, e o homem disse-me, vou deixar aqui a mensagem Ah e tal e coisas pá, faz alguma coisa, mexe-te, faz um vlog e eu, ah é filha puta, está lá vou-te fazer um vlog só para ti ó Martim, só para ti olha ali está a minha caminha, caminha quer dizer a minha cadeirinha, ali, estás a ver? e eu, puta que vos pariu, eu vou lá para fora, está um calor, está aqui em 35 graus em Inglaterra 35 graus é tipo 50, sabe que veem-me aqui vocês? não, vocês não veem aqui, onde é que eu vou pôr, ah já me fodei esta Martim, agora vou pôr a câmera onde? ah pera, já sei, já sei, já sei, pera, olha, que espetáculo, aqui, agora vou arranjar aqui uma coisinha qualquer ah, é isto mesmo, toma lá morangos, pá, este setup é um espetáculo, setup do Youtube dos pobres, olha mete-se ali o coiso de açúcar, toma, mete-se a câmera em cima e pronto, eu vou lá para fora enquanto vocês chegam aí, ver o vídeo foi disparos, pronto, tchauzinho, até amanhã Tchau, tchau Tchau Pessoal, conseguem ver quem está a suar? Não sei se conseguem a ver? Mano, eu estou a suar, meu mas ó, é suar a sério, meu, tipo, mesmo ó, ó, eu não sei se conseguem, eu estou tudo suado, meu bem, é assim, é da Liga Terra, ia com caralho, é só suor, meu, é só suor bem, temos que ir pescá-la, temos que ir pescá-la, são isto 13h45, temos que ir pescá-la, vá, vamos a ir pescá-la então Trabalho, a simulação, a finta é pisar Não sei se você fica, não sei se você fica em um habitat e o amarelo vai mostrar-te E depois a queda dos cabelos australianos jogam no Saltic de Glasgow Está lá bem este Camisa 13 da Austrália, Aron boi Mas também está ali o Rogitz Agora está ele a tirar as bolidas Amarela também à beleza O que é pessoal, eu gosto do estilo novo, estilo do caralho, e lá, espetáculo, pessoal está um calor meu, oi, quem é que são? São 9h35 para ser mais preciso, e oi, está um calor que eu acho para dormir lá fora. Já jantámos, jantámos umas gostadazinhas com carne picada e frita, foi uma mistura do caralho, foi um bocadinho de restos que a gente tinha ali, mas está um calor pessoal, e eu estou de cabelo assim porque oi, fica menos calor meu. Olá. Você é alô? Olá. Português? Olá. Olha a câmera, você é alá? Olá. Você sabe verdade em português? Não. É isso? Queijo! Aham? Queijo! E as famílias? Boa noite. Aham? Boa noite. É isso pessoal! Boa noite! Quer dizer boa noite mãe? Boa noite. Não, é adeus boa noite. Adeus boa noite. Adeus boa noite. Alá? Boa noite. Adeus boa noite. O? Adeus boa noite. Adeus boa noite. Você é a pedra lá. Adeus boa noite. Abraço pessoal. Como é que é, pessoal? É pá, que espetáculo! Está um dia de calor aqui, a terra parece um polo algarve. Estou de queimado já e caralho, estou de f***. É pá, olha, está no trabalho. Como é que é? Alô? Alô? E a minha mãe diz assim, ai tal e coisas, pá, tens aqui uma entrega do tetra campeão. Eu pensei assim, bem, tetra só um. O Benfica é mais nenhum. Ter rima, puta com acima. Então, eu pensei assim, o Benfica mandou alguma coisa. Não sei, vamos ver, não é? É pá, eu estive aqui em casa, estás a ver, e a Lauren pegou naquela m***a que está ali, era uma moça e vaca. Andou a esconder ela, não sei o que, estás a ver, putei a mania. Quando souber que vai para o cu, até chora. Pois, estás a ver, ela sabe, ela não sabe. Quando ela souber, ai, estás a meter no cu e eu, agora não chora, filha da p***. Pronto. Não sei o que é, pessoal. Vamos abrir e vamos ver o que é. Oh, filha. Oh, pessoal. Oi. Isto está aí, lá. Spoilas no Benfica. Vamos lá ver então o que isto é. Segurem isto, filha. A abertura fácil de tudo. Foi como o tetra, foi fácil. Ok. Muito fácil, caralho. Os nervos aqui. Espera aí, não era fácil nada. Olha, isto também. Olha, isto tem a amadeira dura se eu caí. Olha. É paz, vem ouro, vem ouro. Olha, olha. Acho que é um cascólo. Acho que é um cascólo. É, maluco. Estava na amadeira, viu? Pode mais alguma coisa? Não. Escuta. Ser sócio tem as suas coisas boas. Olha para isto, hum? Tetra. Trinta e seis. Tetra. Olha. Hum? Espetáculo. Vai já. Olha. Pimba. Para a próxima época, como se fala, vai estar aqui em cima assim. Tetra. Olha. Quem é? Quem é? Quem é tetra? É o Benfica? Quem é tetra campeão? É o Benfica. Olha. Espetáculo, pessoal. Obrigado aos supporters para o Benfica. Pá. Vocês são o amor. Sou o meu Pernico Voador. Hum? Espetáculo. Vamos falar assim só. Um vídeo assim muito curtinho. Caralho. Olha. Vocês querem que eu faça um Q&A mais esta caixa aqui. Mas vocês não fazem perguntas. Por isso não sei quem é que eu vou perguntar. Porque... Ah, não sei o quê. Faz um perguntas e respostas. E depois não me fazem perguntas. Como é que eu vou responder? Por isso deixem nos comentários. Nos comentários aqui abaixo das filmes. Perguntas para mim e para ela. Que é para eu responder e tal. E ela responder e tal. E a gente passar assim uma tarde bem empurrada. Pessoal. Um grande abraço. Deixem-me um likezinho. Se inscrevam ao canal. E olha. Para lá mais. Tchau. 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 Tchau.